DJ Miller, solta a putaria O Junior tá mandando violento pras cachorras DJ Miller tá mandando e eu quero que se foda Taca a jereca no pau, no pau, no pau, no pau, no pau, no pau Taca essa porra, taca a jereca no pau, no pau tu taca essa porra Vai, rebolando moça bem, tacando com força DJ Miller que é o cachorro, que é dono dessas cachorras Taca a jereca no pau, no pau tu taca essa porra Taca a jereca no pau, no pau tu taca essa porra Vai, tacando com força bem, rebolando moça Vai, tacando com força bem, rebolando moça É doze, é doze dozinga, manda ela um putaria braba Deixou só até de manhã, que hoje eu taco nessa safada Eu taco, 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 taca cujo taco nessa safada DJ Miller solta a putaria DJ Milly, solta a putaria Eita, na metade dos bailes, só mandelão O Junior ta mandando violento pras cachorras DJ Milly ta mandando, e eu quero que se foda Taca a jereca no pau, no pau, no pau, no pau, no pau, no pau Ta com essa porra, ta com a jereca no pau, no pau tu ta com essa porra Vai, rebolando moça bem, tacando com força DJ Milly que é o cachorro, que é dono dessas cachorras Taca a jereca no pau, no pau tu ta com essa porra Taca a jereca no pau, no pau tu ta com essa porra Vai, tacando com força, vem, rebolando moça Vai, tacando com força, vem, rebolando moça É doze, é doze dozinga, mandela um putaria braba Deixa o sol até de manha, cujo taco nessa safada Eu taco, 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 taco Cujo taco nessa safada Eu taco, 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 taco Cujo taco nessa safada Eu taco, taco, taco Cujo taco nessa safada DJ DJ Milly, solta a putaria Ponta, puta, 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 Obrigado.